Estamos aqui com a galera da Manda Kenner, o Neto e a Kutira. Tudo bom? Tudo ótimo. E em Chaves, é a primeira vez com vocês? Não. É a segunda vez, mas estamos aqui. E Macapá? Já tivemos dois meses. Já, Macapá é a nossa segunda casa, mas é verdade. E depois de Chaves, qual será a próxima? Beleza. Estamos com a TV do Pará, do Brasil e do Mundo. Manda Kenner. Como é que é? Valeu, valeu galera. E aqui eu vou com o Capacete da banda Kenner. Ao vivo e ao vivo. Levante a mãozinha pra cima e canta comigo essa canção. Eu quero ouvir vocês. Agora vai começar, hein? Tem amores da vida que não são. Canta comigo assim. E nesse caso eu e você somos a palavra viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chegar. Chega chamando pelo amor. A R15 no Festival do Vaqueiro e do Pescador. ... ... Fora bem, Denizbo! Fora bem, Denizbo! É evolução! É isso! Denizbo ali! Fora bem, Denizbo! Fora bem, Denizbo! Fora bem, Denizbo! O cara da Lígia é Lacerda! O cara da Lígia é Lacerda! O cara da Lacerda é Lacerda! Diretamente do festival do Vaquerda! Pra galera! Vamos acompanhar o Ars TV no festival do Vaquerda! A melhor comecura do meu passado da Lacerda! Vai Lacerda! Ars TV, tamo junto! E a gente sempre encerra o nosso show agradecendo a Deus Então quem tem fé em Deus, coloca o bracinho lá no alto só quem tem fé em Deus Eu quero que vocês cantem esse louvor Pra gente finalizar o nosso show no clima de paz, amor E o principal é Jesus Cristo em nossos corações E essa aqui eu quero oferecer ao nosso prefeito Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Com o ouro eu consigo só admirar, mas se eu ainda eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca me envenecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus não existe em você O que você fez ou deixa eu vir fazer, não muda por isso Deus escolheu você, sua variedade não está naquilo que você possui Só quem tem fé em Jesus Cristo Você é o espelho Não chore se eu morro ainda Já é uma chance de nós recorrer o seu amor Vocês são precisos Palmas pra Jesus, galera Para finalizar o mais bonito, eu queria pedir que todos vocês levantassem os dois bracinhos lá no alto E aplaudissem bem forte, mas bem forte mesmo, somente a Deus Pois só Ele é digno de honra e de glória Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Obrigado, meu Deus! E já no dia seguinte aí, seu Tiburcio É, aí na, em volta aí do Trapiche, Alcindo, Avidão Olha aí essas motos aí, curiosas, interessante Pessoal curtindo, né? Já no último dia, o último dia lá, no caso, é sábado Domingo não tem, é só a volta É quinta, sexta e sábado São três dias Correto? Olha aí, num dia lindo de sol aí Um colorido maravilhoso Verão, Arte TV Em Chaves, no Festival do Vaqueiro e do Pescador E até o próximo ano, hein? Com certeza O prazer de desfrutar da Amilor Isso aqui vai montar uma rede aqui Vai estar lá uma rede que ninguém é de ferro Vai estar lá uma rede aí, olha Ó, olha aí Olha, já até tem, olha, Arte TV Até tem, olha aqui Tem aqui pra estar a rede O pessoal já improvisou E tem aqui, olha, desse outro Olha, não, no caso, é por causa da obra Aí põe a rede aí, olha Um pouco de descanso aí Né? Muito calor Então tem que aproveitar, olha Esse baixinho aqui, olha Que o baixinho fez aqui, olha O baixinho fez aqui E é muito quente, muito calor Aí essa galera tá na sombra Tem gente que vem até de cadeirinha, olha Olha, um sol escaldante aqui Olha as meninas aqui Na sombra de Chaves, né menina? É, na sombra de Chaves Toma mais uma que passa É, olha aqui as três Ela é a... A... Manoel Ela aqui é a... A Thaís E ela e a Cleide, né? Cleide, qual o nome? Cleide Tudo aqui de Chaves, é? Não, é a Fuá É a Fuá? É, é a Fuá Eu posso... Eu posso riscar um fósforo aqui perto de vocês? Posso? Posso riscar um fósforo? Ei, eu posso riscar um fósforo aqui perto de vocês? Se eu riscar um fósforo, não vai explodir? Vocês estão bebendo desde a época de Cristo, né? De manhã Hein? De manhã Vão no a Fuá no Festival do Camarão? Com certeza, a gente é de lá Vocês são de lá? Sei lá Aqui é tudo em família, é? Tudo em família? Só amigas Pururex e Pururex O que quer dizer isso? Feia São feia? A única bonita é você Também Pururex Não, é bonita É, já todas bonitas Todas bonitas Chaves Ei, acompanha a gente pela internet Tá Como é que tá o nome? No YouTube Arte TV Deve falar no Arte TV? Arte TV No YouTube Internet Posto Gol É Ipiranga É qualidade É bom atendimento É tradição Que já vem de pai pra filho É Posto Gol Em Macapá É Posto Gol E em Santana É Posto Machado Agradecer pelo apoio cultural Pelas nossas reportagens Campanha de preservação A Mãe Natureza Quando você precisar de um combustível De qualidade Bom preço Atendimento E de procedência Bandeira Ipiranga Posto Gol Posto Gol Você tem ali na rodovia JK Tem na Lagoa Correto E tem no Pacoval também Ali na Avenida São Paulo Pensou em combustível de qualidade Procedência Posto Gol Em Macapá E Posto Machado Em Santana